Neste mês, o Bispo da Diocese de Januária completa cinco anos de episcopado. Para comemorar esta data, a Igreja Católica prepara uma missa em ação de graças. O Bispo, para a Igreja particular, na verdade, uma porção da Igreja que está espalhada pelo mundo, no nosso caso de Januária, o Bispo representa algo muito importante, um elemento muito importante. O Bispo representa a sucessão apostólica, aliás, ele traz em si a função de sucessor dos apóstolos. Então, os Bispos são ordenados e mandados para regiões específicas para ali governar a Igreja, aquela porção do povo de Deus que se encontra ali, no nosso caso, Januária. Então, Dom José foi ordenado Bispo lá em Tocantins, em sua terra natal, e no mês de janeiro, o ano próximo, foi enviado para Januária, com o Bispo da Diocese de Januária, a sua primeira diocese. Então, nós temos a alegria de celebrar com ele cinco anos de episcopado, cinco anos de governo de nossa Igreja, porque percebemos o grande progresso que a Igreja viveu com a vinda de nosso Bispo Dom José para cá. Percebemos uma grande renovação eclesial, renovação de comunidades, de práticas pastorais e missionárias, e nós temos muito a agradecer e a louvar a Deus por esta data. É uma missa de ação de graças, por cinco anos, que Dom José exerce o seu episcopado entre nós. Nós vamos render graças a Deus em relação a este acontecimento, queremos que ele se repita, queremos celebrar os dez anos, os quinze anos, os vinte anos de Dom José entre nós. Então, será um dia de muita alegria para a nossa comunidade, para o nosso povo, e queremos convidar todos para se fazerem presentes. Na missa do próximo sábado, dia dezoito, às dezenove horas, aqui na Catedral Nossa Senhora das Dois. E queremos fazer uma festa simples e participativa, com a participação de todos os fiéis de nossa paróquia, catedral e demais comunidades que também são convidadas a participar conosco. Queremos a participação de todos para que Dom José também se sinta feliz, ao observar as consequências do trabalho que ele tem realizado entre nós e diante de todo o povo. E como todo o povo gosta do trabalho de Dom José, todo o povo se sente muito acolhido, então vamos fazer uma festa para todas as pessoas. E a festa na igreja começa com a missa e depois com a contraternização. Então, queremos que as pessoas permaneçam um pouco mais aqui na praça, para festejar com Dom José e sua família. É uma data que Dom José aproveita para rever seus familiares. Todo ano, Dom José visita seus familiares em sua época. Mas este ano, especificamente, seus familiares estarão conosco. A partir de amanhã, devem estar chegando aí, terminam de chegar no sábado mesmo, pela manhã. Então, nós temos aí mais de 100 parentes de Dom José, entre irmãos, primos, tios e amigos, pessoas que marcaram sua história, estarão conosco. Devemos recebê-los bem e com o carisma, a receptividade de todos os januarense. Contamos com a participação de todos os países.